Vem dar palma na mão Vem catar perereca Ok, ok, ok Cecelo, vem pra cá, por favor Nesse jogo muito pitoresco, nessa piscina de bolinhas Jefinho do Pagode e esse espetáculo do Marcelo Augusto Vão ter que achar o maior número de bicho escroto que tiver escondido ali dentro Porém, Pamela e Gislene irão atrapalhar de toda a forma possível Aquele que conseguir pegar mais bicho escroto em 15 segundos é o vencedor Ok Atenção, vai Lento Aqui, Pamela, vai Pega aqui, perereca Pamela aí, Pedro Pamela, Pamela Porra, no peito não vale, no peito não vale Êêêê, foi Porra Ela botou os peitos na minha cara, porra Vamos contar? Vamos Um, dois, três, quatro pererecas Uma, duas, três cobras Quanto no total? Total de sete Eu não sei fazer matemática Ok, sete Vai lá, Marcelo, é a tua vez Estou pensando pra você perder, com certeza Atenção Vai Vai, Pamela, segura ele Pamela Vai lá, mais uma espelha na cara dele Pamela Suspeito na cara dele, Pamela Suspeito na cara Está coto velado Isso, come ela, come ela Êêêêêêêê! Não rouba, não rouba Acabou 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 Ok Isso, chupa a língua dele Alguém me ajuda Uma, duas, três, quatro, cinco. E eu ganhei, pô! Cheira, minha virilha! Ai, Marcelo, desculpa, mas eu mesmo vou ganhar o brinde, tá? Ai, eu ganhei um sapinho, que bonitinho! Nunca teve? Pega, Marcelo, pega! Porra, vem convidado, só sabe pedir! Vamos brincar, vem na palma da mão Vem com a tabela é legal no jogo do piscinão Vamos brincar, vem na palma da mão Ok, agora a gente faz o quê, Charlie? Já pode sair, acabou o quadro, já saiu. Agora é a externa. Essa favela tá querendo aparecer, mas ela tem que aparecer, hein? Tá. A roupa dela tá girada. Você chama você, que você gosta. Ok, agora chegou a hora de me ver lá fora, no quadro que eu já gravei. Vai pra aí, Jefinho do Pagode. Você acha que a oleosidade da cara é um tipo de gafe? Pagamico? É. Tua cara tá oleosa? Não, minha pele é seca. Só na sua cabeça, tchau, porque pinga óleo. A gente tá aqui com ele, que tem um quê de Werley safadão com uma mistura que a gente não sabe o quê. Você tem a quantidade pelos pubianos igualadas à quantidade pelos pubianos que você tem na sua própria boca? Talvez sim. Vai daí, Jefinho! Tchau! Tchau! Tchau!